Bom dia O que eu vou falar pros meus amigos da balada Agora como eu faço com as promessas de cachaça E não se apaixonar e não mais se envolver E agora o que eu vou falar pros meus amigos da balada Agora como eu faço com as promessas de cachaça E não se apaixonar e não mais se envolver E agora pra cantar comigo meus amigos do Dileu Bom dia, que dia lindo que tá fazendo hoje Tão lindo te ver sorrir E ver o sol repetindo em seu olho Foi bom te conhecer Estar com você faz o meu dia ficar perfeito Mas não tem jeito Depois que eu te conheci acreditei de volta no amor E agora o que eu vou falar pros meus amigos da balada Agora como eu faço com as promessas de cachaça De não se apaixonar e não mais se envolver E agora o que eu vou falar pros meus amigos da balada Agora como eu faço com as promessas de cachaça E não se apaixonar e não mais se envolver E agora, o que eu vou falar pros meus amigos da balada? Agora como eu faço com as promessas encaixadas De não se apaixonar e não mais se envolver? E agora, o que eu vou falar pros meus amigos da balada? Agora como eu faço com as promessas encaixadas De não se apaixonar e não mais se envolver? Tô gostando hoje, Luz e Léo! E agora, o que eu vou falar pros meus amigos da balada? E agora, o que eu vou falar pros meus amigos da balada? E agora, o que eu vou falar pros meus amigos da balada? Social do Araújo!